Música Trabalhar em favor do nosso estado, na geração de emprego, na geração de renda, para que a carga tributária, ela realmente não cresça no nosso estado, muito pelo contrário, que ela diminua. E poder, através da saúde, da educação, fazer com que o nosso cidadão catarinense realmente se sinta participante do nosso estado. Música